Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Vanessa Lóio, como vocês já devem saber. Sou professora de língua portuguesa da rede Jeboatã dos Guararapes e hoje a gente vai concluir nossos estudos dentro do gênero conto. Vamos juntos? Antes de mais nada, bora retomar o nosso desafio da aula anterior. Eu pedi que vocês construíssem um mini conto. Conta para mim, foi fácil ou foi difícil a construção desse mini conto? Provavelmente, um dos pontos, observem lá no slide, que vocês tiveram mais dificuldade foi esse primeiro, né? Verdade. Construir um conto com 80 letras, ter essa concisão na linguagem, é um desafio e tanto para todos nós. Mas eu tenho certeza que vocês fizeram uma excelente produção. Vamos lá? Antes de a gente retomar todas as características, os pontos, as finalidades, algumas exemplificações que vimos durante esses encontros, eu quero fazer com vocês uma pequena observação desde o início. Hoje, como é o nosso último encontro sobre um gênero literário, vocês podem estar se perguntando, mais loyal, para que serve literatura? Trouxe para vocês duas pequenas citações para que a gente possa pensar e refletir com calma sobre para que serve literatura. Vamos juntos olhar aqui a citação? Na primeira citação, nós temos a citação de Antônio Cânido, em que ele vai dizer o seguinte, as produções literárias de todos os tipos e de todos os níveis satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através da incorporação de noções, emoções, sugestões, inculcamentos que enriquecem nossa percepção e nossa visão do mundo. Antônio Cânido, por exemplo, ele vai ser um dos críticos que vai defender que nós temos direito à literatura, nós temos direito à vida, nós temos direito à limitação, à escola, entre tantos outros, à segurança, mas nós temos direito à literatura. Vamos para a segunda citação. Literatura é a linguagem carregada de significado. Essa citação de Paudio é fantástica. Vocês devem ter notado que durante nossos encontros, nós discutimos alguns efeitos. A gente viu por que o autor começou dessa forma, o que ele queria dizer quando ele disse tal coisa, sugestões, porque cada palavra presente no texto literário tem a sua função, tem o seu objetivo. Mas vamos lá retomar as características do gênero conto. Observem aqui. Primeiro, a gente viu que nós temos uma preocupação estética ao produzir um conto. Saber como usar uma palavra, de que forma, melhor forma de expressão que o autor ou a autora queira dar. Também vimos que ele é um texto ficcional, que ele vai criar um universo e uma linguagem que são bem particulares à sua própria narrativa. Discutimos também os elementos da narrativa, que são enredo, narrador, personagens, cenário e tempo. Analisamos que esse enredo, ele é dividido em apresentação, desenvolvimento desse conflito, desse problema que o conto vai trabalhar, o clímax desse maior momento de tensão do texto e o seu desfecho. Também observamos que o gênero conto, ele é muito flexível, ele vai se aproximar de outros gêneros, como poesia, como anúncios publicitários, como anúncios de jornal, entre tantos outros. Também, no próximo quadradinho, vocês já encontram, vimos que é um estilo diverso. Então, cada escritor vai dar o seu tono, o seu texto, vai trabalhar num sentido mais satírico, mais alegórico, entre tantos outros. Vimos também que, no geral, os contos costumam ter diálogos entre os personagens. Também, o gênero conto, ele é um texto curto, enxuto, se compararmos, por exemplo, a um romance. Vamos ver agora quais foram os pontos que nós vimos em torno da estrutura? Na estrutura do conto, nós observamos que esse enredo, como a gente falou quase agora, pode ser dividido entre a apresentação e desenvolvimento do conflito, o clímax e o desfecho. Também vimos que o conflito, ele pode ser interno ao personagem, quando se fizer referência às suas emoções, aos seus pensamentos, ou externo, quando está relacionado a algum animal, algum objeto, alguma pessoa, alguma condição climática. Vimos também que esse narrador, ele pode ser personagem, quando ele for o foco da narrativa, quando tudo acontecer ao redor dele, ou ele pode ser observador, aquele que só observa tudo o que acontece. E nós temos também as marcações, nós temos a primeira pessoa, eu ou nós, para o narrador personagem, ou para o observador, nós temos ele ou ela, ou eles ou elas, no plural. Também vimos que nós temos personagem principal e secundário, cenário externo e interno, e que nós temos o tempo cronológico e psicológico. Muita coisa que a gente estudou, não foi? Vamos ver agora alguns dos efeitos de sentido que nós trabalhamos nos nossos encontros? Entre eles, eu chamo atenção para escolhas de expressões de efeito. Então, observem que tudo no conto vai ter o seu sentido, a sua função. Se eu quero demonstrar, por exemplo, que eu tenho medo de algo, eu vou procurar palavras que vão expressar esse meu medo. Nós temos a repetição de termos, quando essas repetições de termos, elas são realmente necessárias e importantes para a narrativa. Nós temos estímulos aos sentidos, nós temos um título convidativo, que vai nos provocar a ler aquele conto, nos despertar, termos curiosidade. Diálogos também entre os personagens. Em termos do miniconto, que é um subgênero do conto, nós vimos que ele vai trabalhar ainda mais com essa noção de concisão, da narratividade, e que essa narratividade, por mais que seja concisa, ou seja, por mais que seja curta, às vezes de uma linha apenas, ela tem uma totalidade de sentido. E que, por isso, como ela é bem chutinha, bem concisa, nós temos, no geral, uma ausência de descrição. E que esse miniconto vai trabalhar retratos, fragmentos de nossas experiências, ou de experiências que a gente consegue visualizar em outras pessoas que estão ao nosso redor. Agora, eu vou passar rapidamente por alguns exemplos de contos que a gente trabalhou aqui. Você ficou curioso para conhecer esse conto? Esses contos, na verdade, que nós vimos? Chegaram a fazer alguma busca para encontrar o texto completo? Vamos ver quais foram? Nessa primeira lâmina, a gente fez a discussão em torno do conto de Clarice Lispector, chamado Primeiro Beijo. E nós vimos como, por exemplo, o amor entre os namorados, os jovens namorados, pode ser carregado de ciúmes. Vimos também que o conto pode trabalhar sobre questões importantes de conflitos, de desigualdades sociais, como foi no caso de Marcelino Freire, em Muribeca. Também vimos que, entre os minicontos, que o tema pode ir desde divórcio até a questão da violência. Como a gente viu agora, vocês podem relembrar, ao ler esse miniconto no embalo da rede, que vai trabalhar sobre a questão do divórcio. E no miniconto da Cíntia, abaixo, que vai falar sobre a questão da violência, dessas balas perdidas. Entre as finalidades dos pontos, entre os pontos principais de uma finalidade para esse gênero, precisamos destacar dois, tá? Vamos rapidamente ver? Primeiro, todo conto vai pertencer ao campo literário, cuja intencionalidade, ou seja, a funcionalidade principal, vai ser construir uma narrativa em que vai ser desenvolvida um conflito, um problema externo ou interno ao personagem principal. Também vimos que as temáticas são as mais variadas possíveis. Muitas, muitas coisas. Não foi mesmo? A gente conseguiu estudar universos, escritores diferentes, épocas diferentes. Agora, eu vou dar o maior desafio de todos. Preparados? Vamos lá. Observem aqui no slide. Nós temos imagens de Jaboatã dos Guararapes, nós temos, por exemplo, os montes dos Guararapes, nessa primeira imagem. Nós temos também a Lagoa Azul, que fica pertinho da minha escola, saudades de todos. Nós temos também a Praia de Candeias. Observem bem esses cenários e pensem em outros pontos turísticos que nossa cidade possui. Dentro dessas imagens, ou outro que você consiga reconhecer de pontos turísticos, eu quero que vocês construam um conto. Mas quais são as orientações, Loyo? Vamos observar aqui? Primeira orientação que eu dou a vocês. Peço que vocês pensem em que é e que você, na verdade, já é um escritor. Afinal, todos nós escrevemos. Mas que essa escrita que vocês vão produzir vai ser publicado numa coletânea de textos literários que vai ser colhida, publicada, analisada pela rede de Jaboatã dos Guararapes, pela nossa prefeitura. Dois. Busca utilizar algum ponto turístico do Jaboatã dos Guararapes como cenário. Pode ser um desses cenários que eu mostrei para vocês, um monte dos Guararapes, a Praia de Candeias, a Lagoa Azura ou qualquer outro. Três. Lembre-se das características e finalidades do gênero. Combinado? Espero que vocês façam um excelente conto. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço em todos. Até mais. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti